Chega mais aqui, vamos falar de coisa boa agora. Alô, ô Kelly, ô Nayane, ô Paloma, as pizzaiolas. Nós fomos entregar a pizza que nós prometemos ontem com o nosso ônibus. Veja só. Maracanã, no dia da pizza, combinou, me chamou, claro que eu vou. E pra gente então cumprir aquilo que foi combinado no programa no dia da pizza, vamos então servir a pizza e ir até a casa dos telespectadores que foram contemplados. Nossa missão começa aqui na Pizza Pads, onde vamos pegar cinco pizzas e duas entregas. Você de casa vai acompanhar agora. Vamos lá. E o ônibus do Me Chama, que eu vou, chega no primeiro destino pra fazer a entrega da pizza. Bairro Jardim Montanhês, região noroeste de Belo Horizonte. O contemplado é o Sérgio de Paulo, que mora nessa rua aqui, bem aqui embaixo, número 82. E a gente vai andar aqui, fazer essa deliciosa entrega. Vamos lá. E olha o nosso contemplado aqui, ó. Na porta já esperando a pizza, tudo bem? Beleza, tudo bem. Você então, Sérgio de Paulo. Isso. Fez o pedido de uma pizza, participou da promoção do Me Chama Que Eu Vou. Tranquilo. Pizza de? Calabresa, isso. Calabresa. Tá aqui a sua pizza de calabresa, pra poder mostrar pra aguçar a vontade do telespectador. Hum, que delícia, hein? Ótima. E aí, como é que foi participar dessa promoção e ganhar uma pizza? Foi ótimo, né? Eu nem sabia que hoje era o dia da pizza, né? E tá sempre assistindo o programa, prestigiando a banha. Isso é todo dia. É? Todo dia. E hoje, dia da pizza, a comemoração vai ser em família. Em família, tranquilo. Legal, então. Um abraço ao Sérgio de Paulo, que agora vai entrar, vai comer a pizza com a esposa, com os filhos. E a gente segue para o nosso outro destino, mais uma pizza será entregue. Um abraço, Sérgio. Outro. E vamos junto. A gente se entrega. A gente se entrega. Pois é, Maracanaí, depois de percorrermos alguns bairros da capital mineira, chegamos, por fim, ao último destino do nosso roteiro. Com a região noroeste de Belo Horizonte, agora para a região nordeste, bairro Nazaré. Estamos aqui na Avenida Sócrates, número 95. E o nosso contemplado agora é o Lúcio Antônio. E a gente vai chegar aqui na casa dele, para então fazer a entrega dessa pizza de mussarela, parte da nossa promoção. Vamos lá. Boa tarde. Boa tarde. Você, Lúcio Antônio, foi você que participou da promoção do Me Chama Que Eu Vou? Sim. Ligou para lá, deu a informação correta, e aí contemplado com uma pizza. Uma pizza de mussarela. Isso. Está feita a entrega então, uma pizza de mussarela, a gente cumprir o nosso compromisso. Abre ela aí para a gente ver. Hum, está bonita e cheirosa. Obrigadão, viu, gente? No dia da pizza não tem comemoração melhor. Tranquilo, bom demais. E aí, como é que foi? Recebeu a notícia com surpresa? Acordou agora? Estava dando uma cochilada, tá? Estava, estava dando uma cochilada. Agora à noite o jantar vai ser com pizza. É pizza. Pois é. Está aí o Lúcio Antônio. Esquecer do feijão. Esquecer do feijão, vai comer só pizza. Obrigado pela participação. Continue firme conosco lá no programa, legal? Obrigado. Lúcio Antônio, Maracanã, aqui ó. O último contemplado da nossa promoção. Agora é voltar para a Bante e a gente continua então com muitas e muitas promoções. Se tiver uma pizza por aí, me chama que eu vou. Eu volto com você, Maracanã. Ô Jax, Léo, você é perfeito, hein? Pizza com arroz é bom demais.